Se não me engano, Felipe, boa noite Cassiano, boa noite Felipe, estamos aí, abraço a todos do grupo, super educado, Felipe, boa noite, e as commodities de uma maneira geral, mestre, qual a sua avaliação para esse ano? Fica na dependência de China mesmo? Não acho que dá para pensar commodities de uma maneira geral, se a gente olhar a dinâmica de minério de ferro e petróleo muito diferentes, petróleo eu vejo com muito mais resiliência do que minério de ferro, minério de ferro se a China tiver um pouco mais de fraquejada ou redução do ímpeto do crescimento global, a gente vai ter o minério de ferro sofrendo, petróleo eu vejo menos, mesmo que a gente tenha uma redução do ímpeto de crescimento global, petróleo está muito mais nos níveis de, a gente precisa para chegar na evolução ali de uma energia mais linda, do que propriamente demanda maior ou demanda menor, a gente vai continuar mesmo com redução ou sem redução de crescimento global, a gente vai ter um efeito muito menor na minha cabeça no petróleo do que teria no minério de ferro. Quando eu falo de commodities ali no que tange zinco, cobalto, cobre, lítio, todas essas vinculadas, a fabricação de bateria e energia elétrica para lidar com o veículo e por aí vai, eu vejo claramente maior volatilidade, certo? Porque você tem nesse momento, inclusive, vinculações, a gente já citou isso na abertura de mercado, de operações de montadoras já querendo enjambrar participação, vínculo com fabricantes de bateria que vão ter que fazer algum nível de vínculo, as que ainda não estão fazendo, mas já estão fazendo, com operações de mineração e por aí vai. Por quê? Porque aquilo ali a gente ainda está, não tem ainda estabelecido o que a gente tem de demanda, de oferta daquilo ali, certo? Inúmeras ideias sendo levantadas, inclusive de exploração de varredura de solo submarino e por aí vai. Então, assim, aquilo ali eu acho que deve ter muito mais volatilidade. No que tange as agrícolas, soja, milho, aí vai depender primeiramente ali, no caso de, caramba, trigo e esse tipo de coisa vai depender do conflito com a Ucrânia, eu acho que aquilo ali é um fator que acaba afetando, e você tem alguns fatores que são meteorológicos que a gente não controla, que é, por exemplo, quebra de safra violenta que teve na Argentina, certo? Então, você vai ter ali vários dessas commodities que vão ser muito mais afetadas por essa dinâmica meteorológica do que, propriamente, alguma questão mercadológica de aumento de queda de demanda. Por isso que eu falo, não dá para ver tudo como um todo. No que tange gado, especificamente no Brasil, e aí eu puxo, faria a brasa para a nossa sardinha aqui falar um pouquinho da Minerva, eu vejo como bem positivo, a gente tem uma dinâmica de consumo no país que está bem negativa, menor de 18 anos, se não me engano, o consumo de carne bovina aqui no Brasil, e o preço da commodity, o preço da rouba do boi ali, em geral, no Brasil, pela dinâmica de consumo versus venda, é mais definido pelo consumo interno. Então, quando eu tenho um consumo interno mais fraco, eu acabo tendo uma pressão menor de demanda, que acaba afetando menos o preço da rouba, o que torna o preço da rouba mais arrefecido. Esse preço da rouba mais arrefecido, mesmo com uma força compradora lá fora mais agressiva, que é menor a proporção versus o consumo interno, eu gero uma situação de baixo custo para a exportadora e um ganho lá fora maior. E aí, se ganho lá fora maior ou menor, vai depender de condições lá fora, mas ainda assim cria uma dinâmica de uma margem mais positiva para a operação como a da Minerva. A gente viu aí, por exemplo, a exportação ainda aquecida, mesmo com o fechamento lá da exportação, agora me esqueci a palavra que usa, mas mesmo com aquilo ali, a gente tem o quê? Um primeiro trimestre, que foi o segundo melhor, primeiro trimestre, o segundo melhor resultado da história do Brasil e tal, então ainda tem uma demanda muito forte, o que me gera um cenário justamente de custo baixo, ou mais baixo, relativamente mais baixo, com a possibilidade de um ganho e expansão lá para fora. Espero ter dado uma geral aí, se eu esqueci de alguma comode, sinto muito e fico devendo.